A ideia do curso, cara, é poder mostrar que a fotografia está acessível a todo mundo. Não importa se é com o celular, se é com uma câmera profissional, a ideia é mostrar que a fotografia está aí, cara. E a gente vai tentar passar isso, como a gente poder usar o olhar fotográfico para ver as coisas. Cada aprendizado para a gente que gosta de fotografia é muito bom, ainda mais vindo a um profissional como Giovanni Garcia. Com essa máquina, foi eu que comprei dele, do meu casamento, uma relíquia dele. É incrível como passa um filme na nossa cabeça quando a gente vê uma fotografia. Fiquei assim, acreditando que eu posso mais, né? Isso foi bacana. Pude registrar, clicar, lugares inusitados, lugares lindos, sabe? Impressionantes. Música 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 Você vai excluir isso, né? Essa parte. Tipo, isso não tem nada a ver com o que eu falei agora, você vai cortar essa parada.